É pessoal, e o Marcelo Moreno em entrevista lá para o pessoal da Rede 98 Falou demais e revelou que Pedrinho BH vai comprar sim o Cruzeiro Confere aí, ele não falou diretamente isso Mas para um bom entendedor, meia palavra basta Bora lá? Deixa o like aí no vídeo para que o Pedrinho BH seja o novo dono do Cruzeiro Deixa essa curtida, compartilha, espalha esse vídeo para geral Bora lá? 4.0 para o Real Madrid fazer apenas um gol no Manchester City O Real Madrid fazendo apenas um gol, você ganha odd 4, turma A Betfair, parceira do Cruzeiro e do CDD, vai te dar essa super cotação E você não pode perder, clique agora no link do comentário fixado e faça já sua aposta Eu tenho uma novidade que o Pedrinho falou para mim Mas não sei se pode falar, cara, mas eu vou deixar para... Claro que você vai falar, tá louco! Você não podia ter feito isso Não, vai falar, fala aí né velho Eu acho que o Pedrinho é quem tem que dar essa novidade futuramente Não, agora você já vai falar, você não vai fazer isso com a gente Jamais Não, eu não posso dar essa premissa para vocês, eu não posso, nem deveria Dá uma dica, dá uma dica Ele já deu a dica Não, eu já dei a dica, o Guilherme já falou Ele já deu a dica que o Pedrinho vai comprar o Cruzeiro Vai comprar o Cruzeiro e vai trazer o Marcelo para trabalhar aqui Ah, é mais ou menos por aí né Põe o rosto do Marcelo aí na tela, deixa eu ver, olha lá Não, acho que eu errei em falar Não, não, cara Fica tranquilo, a gente só tem a maior audiência do horário em Belo Horizonte, nada demais não, Marcelo Ninguém vai ficar sabendo Não, fica tranquilo Neste momento que tem gente já soltando foguete, você não vai dar ideia Mas vamos falar assim uma coisa que eu acho que é importante, assim É um nível de Cruzeiro e eu acho que Pedrinho, cara, é um cara sensacional Um cara sensacional, gosta do Cruzeiro Um cara trabalhador, ganhou tudo o que tem trabalhando honestamente É um cara que já investiu muito, né E por que não, por que não ele não um dia ele matar no peito, né E comprar o Cruzeiro, ele pode Ele pode brincar com o que ele quiser Então é o seguinte, para sintetizar, ele pode e ele quer é uma questão de tempo Com certeza Por isso que o Marcelo Moreno falou assim É ele vai falar, não vai ser eu Mas tem que lembrar que hoje o Cruzeiro tem um outro sócio majoritário, né Que é o Ronaldo É, as coisas mudam Olha só Por que não trabalhar junto, né Por que os dois não podem Os três, né Os três, né Futebol, você tem que estar com uma pessoa sempre honesta, boa, trabalhadora do teu lado Então, eu acho que pode dar certo E antes da gente continuar com o vídeo, confere aqui sua inscrição no CDD Mais de 60% do pessoal que assiste o canal ainda não é inscrito Se for o seu caso, se inscreva, para não perder vídeos assim como esse Quero falar agora sobre o Cruzeiro e a possibilidade de Pedrinho BH comprar todo o percentual que é de direito do Ronaldo Fenômeno na SAF da Rapuz Essa especulação surgiu nessa terça-feira no programa FDP Filhos da Pauta da 98, rádio na qual trabalho e participo O Marcelo Moreno estava dando uma entrevista ao CJ e companhia E o Marcelo Moreno afirmou que escutou do Pedrinho essa vontade, essa intenção De se tornar o sócio majoritário da SAF do Cruzeiro Hoje o Ronaldo Fenômeno é dono de 70% O Pedrinho BH tem 20% e 10% são da associação Fui conversar com quatro pessoas próximas ao Ronaldo Fenômeno Para saber se existe essa possibilidade real de um negócio acontecer O Pedrinho que gastou até agora 130 milhões de reais para ter esses 20% Foram 100 milhões aportados no clube e outros 30 milhões para reformas e reconstrução da toca da raposa O Pedrinho tem esse sonho e já disse para todo mundo que um dia vai ser dono sócio majoritário do Cruzeiro O Ronaldo é que não pensa nesse momento em se desfazer das ações do Cruzeiro Ele acha que ainda há uma série de etapas a serem cumpridas para que o Cruzeiro se torne uma potência como em outros tempos E se ele vende o Cruzeiro como uma potência certamente ele vai faturar mais do que se vender agora No momento em que o clube ainda está se reconstruindo Tanto o Ronaldo quanto o Pedrinho já conversaram diversas vezes a respeito dessa venda Que é o que parece vai acontecer, mas num futuro um pouco mais distante Só para completar para o torcedor do Cruzeiro entender um pouquinho sobre a capacidade financeira do Pedrinho BH Fortuna avaliada em 7 bilhões e meio de reais E olha que esse levantamento foi em 2020 Desde então a rede de supermercados BH, que hoje já conta com mais de 300 unidades, não para de crescer O faturamento estimado de 2022 foi de 14 bilhões de reais Pensa em comprar um clube algum dia, Marcelo? Ah, eu penso em ser dono algum dia, né? Mas não um time assim tão grande, né? Eu acho que... Primeiro eu acho que tem que ganhar essa experiência, né? Para poder administrar um clube do tamanho do Cruzeiro Eu acho que eu não começaria como dono, né? Mas vontade a gente tem A gente sabe como funciona o futebol Por isso que eu também estou entrando nessa área do futebol Porque eu conheço muito bem, 20 anos disputando a bola Com vários treinadores e campeões do mundo Alguma coisa a gente aprende, né? Com diretores de futebol, ex-presidentes Que a gente tem várias histórias, vários anécdotos Que a gente guarda para sempre, cara Então a gente tem que ter paciência Acho que eu estou muito novo Eu vou me preparar bem para o que está vindo E com certeza, como você falou, Guilherme Eu acho que as portas estão abertas no Cruzeiro Para poder trabalhar futuramente E, cara, eu já voltei em piores condições Porque não nesse momento, né? Que o Cruzeiro está melhorando Eu vejo que a SAF está melhor Está mais estável Obviamente que aos poucos vai montando um time competitivo E com certeza o que você falou Respeito a valores Aí é complicado a gente até falar Porque minha mulher está me cobrando até hoje Todo dia, todo dia Está ali, caramba Você é maluco no Cruzeiro, né, cara? Está louco Doidão Vai na bola Está aqui, ó Eu vou fazer o que os zagueiros fizeram a carreira inteira Eu vou dar na sua canela Eu comentei aqui Cinco dias antes da final Do segundo jogo da final Do campeonato mineiro Que talvez fosse um tiro no pé Fazer a sua despedida Naquele dia Por quê? Se o Cruzeiro ganha o título Seria uma despedida 100% perfeita Mas que havia a possibilidade do Cruzeiro não ganhar E que a despedida poderia não ficar tão completa Você concorda comigo? Se pudesse voltar Cinco dias antes da final Do segundo jogo no Mineirão Você teria feito diferente? Teria marcado uma outra data Para a sua despedida? Cara Você foi direto na canela mesmo Zagueirão, hein, Marcelo? Não, não Eu acho que, cara Eu saio Com a maior felicidade do mundo De ter visto o Mineirão Lotado De ter visto as pessoas chegando mais cedo Para poder se despedir de mim Aquela Aquela torcida que um dia Gritou junto comigo Vários gols Que se emocionou Comigo Durante muitos anos Cara Eu me vou com aquele sentimento Entendeu? Do início Da partida Eu me vou com aquelas sensações De pendurar a chuteira Por última vez De saber que nunca mais Eu ia pisar no campo de futebol Profissionalmente Nunca mais ia fazer um gol profissional Imagina o que passou pela minha cabeça Naquele momento Então eu me vou com aquela energia Positiva Que a torcida do Cruzeiro Transmitiu para mim naquele momento Lógico que eu queria uma vitória também Mas eu não podia fazer nada Eu não estava em campo O time fez de tudo para poder conquistar Mas futebol é assim Muitas vezes Só vai existir um ganhador Eu queria te perguntar Marcelo Como é que surgiu aquela sua ideia De ajudar o Cruzeiro financeiramente Num momento muito crítico da instituição Em que poucas pessoas realmente se ofereceram Estenderam a mão E você foi uma delas Como é que essa história aconteceu Acho que aqui não vem ao caso A gente falar em valores Porque isso é uma coisa extremamente particular Sua Mas eu queria saber Como é que surgiu essa história Ah Guilherme Primeiramente Eu acho que Tem muitas coisas Que não podem se falar São coisas muito internas Do momento mais crítico Da história do Cruzeiro Porque foi Estava tendo a minha vida Maravilhosa E aí aparece O Cruzeiro No pior momento Financiero Assim falando E pede pra voltar Não duvidei Não duvidei Eu acho que Foi a negociação mais rápida Que eu tive De todas Não demorei Nem duas horas Pra poder resolver Que eu voltaria Pro Cruzeiro Mesmo na Série B Mesmo passando Aquele momento ruim E lógico A gente pensa Que vai mudar A situação Que as coisas Vão evoluir Mas quando cheguei lá Eu vi que Realmente Estava bem Bem difícil O que estava acontecendo A realidade era outra E obviamente Jogador de experiência Jogador que já tinha Uma carreira Já consolidada Quantas vezes Não tem o Fábio O Rafael Sobbs O Ariel Cabral Muitos jogadores Que sempre ajudaram O clube Entendeu E isso Muitas vezes As pessoas não sabem Pensam que é só O Marcelo Moreno Que ajudou Obviamente Que o que eu fiz Foi fora da curva Mesmo Vamos falar de valores Mas Fui muito louco Mesmo Da forma Que aconteceu Mas Eu acho Guilherme Que se eu não Fizesse aquilo O Cruzeiro Não ia virar saf Não ia dar nem tempo Ia estar na Série C A gente ia cair Com certeza Porque Ajudou a Reconstruir o clube Financeiramente Pagando salários De funcionários Ficando em dia Com atletas Então Foi muito Foi muito importante Ser solidários Ajudar O Cruzeiro Naquele momento E Cara Eu não me arrependo Me arrependo Porque Eu sei que o Cruzeiro É gigante Eu sei que o clube E a torcida Juntos Unidos Vão Vão voltar A ganhar Muitos títulos Eu acredito nisso Que declaração Do Marcelo Moreno Que declaração E pra fechar o vídeo Com chave de ouro Olha aí O Marcelo Moreno Falando Ao lado Do Pedrinho BH Na sua despedida Do Cruzeiro Confere aí Cara Eu estou muito feliz Todos os gols E Os momentos Marcantes Que eu tinha que ter Vivido Já vivi com essa torcida Com o Pedrinho Tantas emoções Que a gente viveu junto Então Fechar aqui em um clássico É maravilhoso Então Eu estou muito feliz Com tudo Se vier com o título Hoje melhor ainda Melhor ainda A gente veio carregar Mais um caneco É isso O título não veio Mas coisas boas Irão vir E pra um bom entendedor Meia palavra basta Todo mundo já sabe Que o Pedrinho BH Tem interesse Em comprar o Cruzeiro Agora basta Esperar Um tempo Alguns meses Talvez um ano Dois anos Aí Pra Sacramentar de fato Essa compra aí Do Pedrinho BH Que já tem uma parte Do Cruzeiro Só falta Ser majoritário Aqui no Cruzeiro Curto o vídeo Se vocês gostariam Do Pedrinho BH Comandando o Cruzeiro Deixa seu like Compartilha Espalhe esse vídeo Pra geral Muito obrigado Pelo acesso Valeu Falou Fui Você sabe que hoje Tem muito mais ferramentas De inteligência artificial Que o chat GPT Só que imagina Se na cada ferramenta Separar Dá vontade Mas já doeu o bolso Não doeu? E foi pensando justamente Nisso que a Dunk Code A Tá oferecendo hoje Uma oportunidade única No Brasil É o Dunk Hub Que junta todas As possibilidades de A Num pacote só Pra você criar O que você quiser Tudo junto pra você No Dunk Hub Que tem acesso vitalício E um pagamento único Pra você usar tudo Pra sempre E o preço Parece loucura Mas menos de R$3,20 por dia Toque no link da descrição Aproveite a sua oportunidade